A Polícia Rodoviária Federal espera um movimento menos intenso nas estradas gaúchas neste final de semana em comparação com a maioria dos feriadões. Porém, a Operação Viagem Segura, iniciada com o dia de Corpus Christi ontem, já apresenta um balanço negativo. Os porto-alegrenses decidiram ficar na capital para assistir a Copa. E o movimento das estradas é menor em comparação ao feriado de Corpus Christi do ano passado. No entanto, o número de óbitos é alto. Foram 76 acidentes e 8 mortes em rodovias federais. Tivemos um fato absurdo de dois carros sendo flagrados ao dobro da velocidade permitida no ABR, um ultrapassando o outro. 8 mortes em dois dias, apesar de termos um número pequeno de acidentes. Isso motivado porque falta de atenção de nossos motoristas, abuso, excesso de velocidade e diversas imprudências. Pela manhã, este ponto da freeway próximo ao acesso à rodovia do parque, na saída de quem vem da Mauá, estava tranquilo, apesar da neblina. Na mesma estrada, perto do acesso à BR-116 sentido Porto Alegre Litoral, o movimento era normal. Mas as rodovias devem ficar cheias de argentinos nos próximos dias para a partida de quarta-feira entre a seleção de Lionel Messi e a Nigéria no estádio Berahil. A proximidade com a Argentina vai fazer com que muitos argentinos venham assistir os jogos, não no estádio, que foram vendidos metade dos ingressos, cerca de 25 mil, para argentinos. Mas que venha pelo menos 100 mil no total e queiram curtir a festa, aproveitar a fanfest, bares, estar na cidade no dia do jogo da Argentina, da última rodada da primeira fase da Copa. Ou seja, muita movimentação de argentinos, principalmente em Porto Alegre, por isso, mais atenção ainda nas estradas e nas cidades, para termos segurança para todos. A redução na frota de ônibus que circula em Porto Alegre atrapalhou a rotina dos passageiros nesta sexta-feira. Com intervalos maiores entre os ônibus, as paradas ficaram lotadas. 8% a menos dos ônibus circularam hoje na capital. Em função do jogo entre Coreia do Sul e Argélia, que ocorre no próximo domingo em Porto Alegre, parte de motoristas e cobradores tiveram folga hoje. O primeiro e último horário das linhas permaneceu o mesmo. O que mudou foi o intervalo entre eles. Amplia no máximo em dois minutos, um minuto, essas viagens, exatamente para que dê o espaçamento necessário. A operação está sendo acompanhada, a nossa equipe está monitorando todas as viagens que estão ocorrendo durante o dia, exatamente para avaliar se há alguma linha que tem alguma dificuldade, nós vamos colocar reforço nessa linha. A grande concentração nas paradas foi de trabalhadores, já que escolas e faculdades fizeram feriadão. A maioria das pessoas reclama na demora das linhas. Está bem demorado, bem demorado. Acho que vou até chegar atrasada na escolinha dele para botar ele, que ele tem um certo horário para entrar. O Belém novo, que eu preciso pegar para ir lá para a zona sul, geralmente já demora, né? Hoje está mais complicado, já estou aqui já faz uns 30 minutos. Não está muito bom, já estou quase meia hora aqui. A gente tem que ir para o trabalho e tem que esperar, né? E além da redução da frota, quem depende do transporte coletivo na capital também enfrentou um outro problema no final do dia. As linhas T3, T4, T8 e T10 da Carris interromperam a circulação entre as 5 da tarde e as 7 da noite. A medida foi tomada pelos trabalhadores da empresa em protesto contra a falta de segurança nos coletivos. Conforme o sindicato da categoria, apenas em maio, as 4 linhas sofreram 15 ataques de criminosos. Visitantes de diversos países já passaram pelo acampamento Farropilha Extraordinário, que funciona em Porto Alegre desde o dia 12 de junho, quando iniciou a Copa do Mundo. Os turistas conhecem ali alguns hábitos tradicionais do Rio Grande do Sul. Eles vêm dos países mais inusitados, como Catar, Japão, Tailândia, Equador e Costa Rica. É através de oficinas realizadas nos piquetes que o projeto Turismo de Galpão divulga a cultura gaúcha. Aqui no Galpão da Hospitalidade nós já recebemos cerca de 2 mil visitantes. Desses 2 mil, nós já sabemos que 60% deles são de fora do país e buscando informações sobre o acampamento, sobre o turismo de Galpão e também informações da cidade, porque nós somos um posto avançado de informações turísticas da Secretaria de Turismo de Porto Alegre. Nós já tivemos nas atividades programadas do turismo de Galpão, 200 visitantes fazendo as oficinas, desses 240% de fora do país. Uma das atividades realizadas nesta sexta-feira foi a oficina de Ambrosia. No Galpão Herança Pampeana, dona Dália nos mostra como ela prepara uma receita tradicional de dar água na boca. Nesta receita vai 2 litros de leite, depois tu pega, quebra 6 ovos, mistura com o açúcar, faz uma gemada, depois tu faz o suco de laranja, mistura o suco da laranja, depois tu mistura a gemada direto no leite. Coloca cravo e canela a gosto e dá uma misturada e leva ao fogo e deixa ferver até formar o doce. Em 3 minutos, receita pronta. Agora é só levar ao fogo e saborear. Leva uma hora e meia no fogo. Depois é só saborear com a família. Um sabor muito gostoso. E laranja. Do lado de fora, é ele quem chama a atenção de quem veio assistir ao Mundial em Porto Alegre, o frio. Não sabia que era tão frio aqui, mas é uma cidade muito linda, nada como esperava. O público só vê Rio, São Paulo, e aqui a cultura é muito única e diferente. E o Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha na segunda-feira no Jornal da TVE, primeira edição ao meio de 30. E nós voltamos às 7h30 da noite. Uma boa noite, bom final de semana para você. Jornal da TVE.